Olá, tudo bem? Meu nome é André Burgos, fazendo o último vídeo dessa série da nossa história com a comida. Vamos finalizando o contexto histórico para revelar, para proporcionar uma reflexão da relação do que a gente come hoje, com o que evoluímos comendo, porque essa relação diz muito do que a gente vive hoje, da nossa situação atual, com índices alarmantes e cada vez maiores de obesidade, diabetes e outras enfermidades. Pois bem, voltemos ao jejum. Já vimos a prática de jejuar como forma natural dentre as tradições religiosas, dentre a nossa história evolutiva como ser humano, a prática de jejuar sempre esteve intrinsecamente ligada com a forma como evoluímos. E agora a gente vai ver como a prática religiosa também está ligada dentre as tradições de cura dos nossos ancestrais. Um dos registros do uso do jejum como forma medicinal vem de muito tempo, vem do pai da medicina moderna. Entre os anos 460 e 370, desde antes de Cristo, segundo historiadores, Hipócrates escreveu, comer quando está doente é alimentar sua doença. Saltando já para o período depois de Cristo, do ano 46 a 120, o escritor grego e historiador Plutarco, relatou que seria melhor jejuar do que tomar remédio. Paracelso, fundador da toxologia e também conhecido como um dos pais da medicina moderna ocidental, junto com Galeno e Hipócrates, recomendava o jejum e o considerava como uma poderosa ferramenta medicamentosa interna. O poder medicamentoso da prática do jejum seria muito forte, segundo Paracelso. E um dos fundadores dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, acreditava que a prática regular do jejum e o descanso seriam os melhores remédios possíveis. E Jason Fang, no seu livro O Código da Obesidade, como mostrei, esclarece que os seres humanos, assim como os outros animais, não comem quando adoecem. A prática do jejum seria um instinto, uma poderosa ferramenta medicamentosa. E assim Jason Fang, que é o médico, vem tratando muito de seus pacientes com a prática do jejum de forma natural. É bastante interessante, quando a gente começa a comer de forma natural, semelhante a forma que nossos ancestrais evoluíram comendo, a fome diminui muito. A ingestão de densidade nutricional é tão alta que nosso corpo fica muito mais nutrido e a sensação de fome é bem diminuída. E o jejum vem de forma natural, o jejum acontece de forma natural. Eu queria saber contigo, me diz qual a tua relação com a comida, de quanto e quanto tempo você se alimenta. Você come a cada 3 horas, 2 horas e meia, você faz quantas refeições por dia. Qual a tua relação com a prática do jejum? Deixa aqui nos comentários o que eu queria saber. Nos vídeos anteriores, mostrei que fez o homem evoluir, se tornar o homem que somos hoje, no contexto alimentar. A gente viu que dois dos principais fatores foi o domínio do fogo e o consumo da carne. E nossos hábitos alimentares estão mudando muito rápido em pouco tempo. E qual o impacto disso na nossa saúde? E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos vídeos. A gente vem vendo um mundo cada vez mais doente e a gente vê que nossos hábitos alimentares estão muito, muito diferentes do que na teoria estaríamos adaptados a praticar. E se você gostou do vídeo, curte aí, deixa um comentário, deixa teu feedback. Se não gostou, também comenta aqui. Se você tiver alguma dúvida, uma sugestão de tema para a gente abordar, me diz, tá? Vai ser um prazer enorme trazer um conteúdo com relevância, com embasamento científico, histórico, com relatos, com fundamentação para você. Muito obrigado. Até a próxima.